Hum, hoje vamos relembrar um grande sucesso da TV brasileira Senhora do Destino, uma das novelas que mais renderam memes com certeza na história Uma grande vilã, grandes personagens e atores que fizeram parte dessa história E quem sabe da minha vida, da nossa vida Então vamos relembrar os atores de Senhora do Destino que já faleceram E também matar um pouco da saudade Mas curte, comenta, compartilha Bloco social, Senhora do Destino, começando Oi gente, hoje vamos relembrar um grande sucesso da TV brasileira Talvez a novela que mais tenha rendido memes da história Faz quase, quase 20 anos que Senhora do Destino encantou o Brasil Com Nazaré Tedesco, Giovanni Brota e tantos outros personagens inesquecíveis Foi ao ar entre 2004 e 2005 Escrita por Agnaldo Silva Contou com Suzana Vieira, Renata Sorra, Carolina Ticma, José Wilker, José Maier, Raul Cortez e tantos outros atores Bom, vamos relembrar então os atores dessa trama Que infelizmente marcaram nossa história, marcaram essa novela e faleceram Vamos lá, vamos começar por Aracy Cardoso Que era a mãe da Leila Atriz tem uma história enorme com a TV brasileira desde a década de 1950 Ela faleceu aos 80 anos em 2017 Sol Nascente foi sua última novela naquele mesmo ano Mas ela também trabalhou na Record em Dona Xepa, Bela Feia, Zaza Ela brilhou ao lado de Fernanda Montenegro Chaguinha era o porteiro em Senhora do Destino Faleceu aos 83 anos em 2014 Final Feliz, Champagne, Um Sonho a Mais e Dieta Bom, foram várias de suas novelas Ele sempre fez esse personagem que completava, que complementava a história E foram muitos papéis Cláudio Corrêa e Castro era o Afonso em Senhora do Destino O ator tem realmente uma história enorme com a TV, o teatro, o cinema brasileiro Faleceu aos 77 anos em 2005 Zorra Total foi seu último trabalho Mas ele brilhou em Chocolate com Pimenta, sua última novela A Casa das Sete Mulheres, sua última série Mas vale lembrar ele em Vale Tudo Flávio Migliatio nos deixou em 2020 Ele viveu o Jax em Senhora do Destino Faleceu aos 85 anos de forma que deixou mais ainda saudade Hebe foi sua última série, seu último filme Órfãos da Terra, Malhação, Itamundo Bom e vários outros personagens Como seu xalita de tapas e beijos ficaram nos nossos corações Ítalo Rossi era o Alfred em Senhora do Destino O ator super querido no meio faleceu aos 80 anos em 2011 Seu último personagem foi inesquecível Toma lá da cá em 2008 Olha aí o Miquel Falabella ao lado dele Ele também trabalhou em Belíssima, Mandrake E várias outras novelas da história da nossa TV Já Ivan Cândido fez participações em várias novelas Sempre com aquele personagem que complementava a trama Ele foi um detetive em Senhora do Destino Faleceu aos 84 anos em 2016 Seu último trabalho JK em 2006 A Lua Me Disse foi sua última novela Ele também fez Suave Veneno, Labirinto, O Salvador da Pátria e muitos outros José Wilker era o Giovanni Improta Um personagem super inesquecível Bom, o ator faleceu pra mim super jovem, 67 anos em 2014 Ele foi o Rock Santeiro Trabalhou em O Salvador da Pátria, JK, Gabriela Sua última novela foi Amor à Vida de 2013 E quanta saudade, quanto talento Lucy Mafra era a vizinha da Rita Personagem forte em Senhora do Destino Ela faleceu aos 60 anos em 2014 América em 2005, sua última novela Hoje é Dia de Maria, Cubana Khan e O Clone Foram outras novelas que ela mostrou que tinha muito talento E também marcou nossa história na TV brasileira E mais, tem Mária Manzan Com seu sorriso marcante Era a Janice Atriz pra mim, aí é que foi muito jovem Porque seu sorriso de cada mergulho é um flash É inesquecível Faleceu aos 57 anos em 2009 Caminho das Índias naquele ano foi seu último trabalho Mas ela também fez O Clone, Cobras e Largatos E outras histórias inesquecíveis Miriam Pires é um mistério Lembra de Tieta? Pois é, em Senhora do Destino Ela era Clementina Atriz faleceu aos 77 anos em 2004 A diarista daquele ano, seu último trabalho Chocolate com Pimenta, sua última novela Mas ela também fez Tieta, Pedra Sob Pedra E muitas histórias inesquecíveis na TV Nelson Xavier era o Sebastião, o homem forte Mas ficou marcado mesmo, pra mim Como o Chico Xavier no cinema em 2010 O ator faleceu aos 75 anos em 2017 Babilônia foi sua última novela em 2015 Joia Rara, A Favorita, Gabriela e tantos outros personagens e novelas Fizeram parte do Nelson Xavier Neuza Amaral era a dona Nema A atriz faleceu aos 86 anos em 2017 No último ano dela, trabalhando na TV 2006 Ela fez Pé na Jaca, Páginas da Vida, Cobras e Lagartos, Linha Direta e outros papéis Fez muita coisa na TV brasileira Tanta saudade dessa atriz maravilhosa Teve mais, teve o Nildo, um parente que fez o papel do doutor Guilherme em Senhora do Destino O ator sempre fez papéis assim, pra complementar a trama 75 anos foi sua idade quando ele nos deixou em 2011 A Lei e o Crime, sua última novela em 2009 Luz do Sol, Paraíso Tropical, Amazônia Complementaram essa lista extensa de novelas Outro grande ator que fez parte de Senhora do Destino foi Raul Cortez Que era o Pedro, barão de bom sucesso Personagem marcante O ator faleceu aos 73 anos em 2006 JK, seu último trabalho no mesmo ano na TV Mas ele fez também Um Só Coração, Os Maias, Rainha da Sucata, Terra Nostra e muitas outras novelas Já Ruth de Souza fez a Marina em Senhora do Destino A atriz viveu até os 98 anos quando faleceu em 2019 Mas acreditem ou não, trabalhou até os 97 anos Quando em 2018 fez Se Eu Fechar Os Olhos, Agora e Mr. Brown Ela também participou das duas versões de Sim a Moça e muitos outros trabalhos Thelma Heston era a Jacira em Senhora do Destino A atriz faleceu aos 75 anos em 2012 Aquele Beijo de 2006 foi sua última novela Anjo Mal, Mandacaru na Manchete, Paraíso Tropical Também fazem parte dessa lista imensa que ela tem de novelas, peças de teatro e filmes no cinema brasileiro Para encerrar, duas grandes atrizes Tônia Carreiro, pertele grande, personagem inesquecível de Senhora do Destino Ela faleceu em 2018 aos 95 anos Sob nova direção em 2005, foi sua última participação na TV Um Só Coração, Esplendor, Sassaricando Era considerada uma dama, uma grande rainha do teatro brasileiro Ioná Magalhães era super talentosa e viveu a Flaviana em Senhora do Destino Faleceu em 2015 aos 80 anos Sangue Bom 2013 foi sua última novela Tudo Novo de Novo, Tieta, Rock Santeiro Uma história longa na TV brasileira Marcaram a vida de Ioná Magalhães Linda, sempre linda Bom, se você quer saber mais sobre outras histórias Outras novelas que fizeram parte da TV brasileira Manda seu recado, curte, comenta, compartilha Bloco Social, todo dia tem vídeo aqui pra você Tchau, tchau